Gebbels não lego de novo no mesmo vídeo de Life Strange Before the Storm vamos recontinuar diretamente da missão que a gente tinha né a gente falou com o Frank estamos saindo aqui do trailer dele e vamos fazer uma missão na escola é mesmo dia já tá voltando aí pra Black Hell ela podia ela ela podia fingir que tá indo pra peça né perfeito eita vai começar a entrar nos dormitores doações o que eu compraria se eu tivesse o suficiente para construir um todo dormitório provavelmente não um dormitório mas o que você tá fazendo eu também tô aqui na verdade fazendo um serviço pro meu traficante sério que coisa vem me ver quando terminar me ajuda a lidar com a merda que é ver você usando minha roupa pera mas eram as roupas da... da lixo? enfim aham claro parece que eu vi aquela mulher que tava com seu pai saindo saindo do exterior do morro do traficante e o que? parece que ela anda causando um problema pra um monte de gente ou algo do tipo o nome dela é Sarah 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 S... 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 não sei como o nome não sei como fala isso Sarah Rachel Rachel acho que eu preferia não saber o nome dela acho que eu preferia não saber o nome dela ah foi mal por que não? não tudo bem até daqui a pouco é... Justin Justin era o skatista né Cara, eu fiquei sabendo da má notícia Suspensão é um saco O que eu fiz só foi mais pra ele? Posso fazer essa moeda agora Porque ele é um skatista Tal Um skatista É, ele só foi de surfista Ele parece surfista Ele deve ser surfista também, né? Não mora na praia Quer dizer, ótima notícia? Estou empolgadas Pode crer Também estou em casa Acabaram me pegando por causa do tiro de erva É Minha mãe está me brigando aí no grupo de leitura dela Putz Que Ah, exatamente Vamos A gente vai na tempestade pra Pra tomar desculpa Pra vir aqui na Blackwell Ótima desculpa Mas está muito cedo, né? Ainda são Ainda são tipo umas 3 horas E a tempestade é noite Enfim A gente vai sair com a Arach Depois da tempestade Não com o Elit Tempestade vai ser foda Digo Fodaticamente ruim Você será Hilário Ei, não esqueça Não esquenta com a suspensão, beleza? Cara, estou bem Ok, concreto Molhado Vida louca Vou grafitar Ah, fica nos espaços ali Aí sim Pera A gente pode fazer um A gente pode afundar o lápis Vou usar um grafito Deixar um grafite Pra sempre Abandone as esperanças Abandone as esperanças Abandone as esperanças Ótimo, perfeito Too dark Perfeito Dark Pisa forte, caramba Abandone toda a esperança E ai que entram aqui Abandone toda a esperança Eu sempre sabia que um dia A Miss Price I would leave And An estalipum Mark Após This school Parece que eles estão mal certo Só que ela escreveu o I Por algum motivo Iiii E aquele Dinossauro que fala I Mas a Mas ela falou como se fosse Hilme Tipo você Espera, o que é isso? Grupo interreligioso Alguém está interessado E começar um Grupo de interação Interfé Interreligioso Interfaith Como se fosse interfé Interfé Menosau Enfim Abandone toda a qualquer pessoa Tá Parece que alguém foi rejeitado Com o Bivortex Vamos celebrar e aprender Uns com os outros Nós somos o maior recurso Da Blackwell Ah, entendi Parece que alguém foi rejeitado Do Bivortex É Uma mensagem Não está escrito no No texto Está escrito Bônus Alguém escreveu aí Ah, Steph Caramba, caramba Caramba, que pôr Surgão Por fim, vamos falar com ela Boa Oi Barb Elf Barbarian Surprised to see me on parole I told you Wells was out to get you That text was a rare courtesy By the way I don't normally get involved in other people's Dumb decisions Cause a page Tricks on you Because I am the ultimate lost boss Skipping with Rachel Amber does have an appeal Well Yeah So what are you doing here? I'm going to Tempestage I figured I'd see the Tempest For real? You? Yeah, I know It's not really my thing Kinda hoping It's a shit show What the hell? I'm the stage manager Oh I think I knew that My bad You better mean it Honestly The show's really good It's worth seeing I'm sure it is I am worried about Victoria coming in now And trying to hog every scene But the cast overall is fantastic You get to see the totally different side of everyone Especially the guys Okay, I'm intrigued Okay, let's talk a little bit I'm intrigued Go on Like Hayden's so annoying But when he puts on that crown He's actually very princely And Nathan is Caliban There's so much depth there Right Depth Yeah, well Good luck with all of that Maybe I'll see you later Oh, hey I wanted to ask you something Shoot I've been planning to make a move on Rachel But Not if you two were together Make a move? So Are you? Uh I mean that's Rachel's business Or maybe yours And Rachel's business But If you feel comfortable telling me Yeah Yeah It's because I'm a lesbian I don't know if it's Chloe Yeah But I can't confirm anything So I'll say I think we're together I don't know I'm... I don't know I don't know It's 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 Confusing Hmm Yeah I can imagine You ever want to talk to me, Chloe? You know you can, right? I'll see you later, Steph Have fun storming the castle Well... Aquilo tera consequências, hein, galera Não era bem isso que eu planejava É... A gente pode olhar o caderno dela? Why, yes Chloe Of course you may look through that Não me digam É... Caramba Isso é um desenho? A gente não pode ler o que ela escreveu, mas... Os totens, um... Personagens meio bizarros E corvos Steph's really good at creating fantasy worlds Uau I can see why Mikey prefers them to his reality Exemplar Trabalho exemplar, Stephanie Sua criatividade brilha tanto quanto o sol de milão Sr. Keaton Professor de artes, né? De teatro também Mila... Miranda Caliban Ferdinand Quem que faz o papel do Ferdinand? Caliban é o... Nathan Não lembro quem era Dana, né? Nossa... Próspera Ariel Vou me pisar no... Amor É bullshit Como é que eles estão dizendo bullshit? Bobagem É... É, meu Deus Eu te vejo no Tempest, certo? É, já conversamos com ela Vamos conversar aqui... É o Skip? Ah, é o... Evan Será que é o mesmo... O mesmo jardineiro do outro jogo? Evan Subject for the day Better you than me, Bird Evan... Mas quem é esse Evan? Vítima Blackwell Academy Conserving water since... Never Ah não, pera... ele tá fotografando? Ah... There's Evan Putting his pretentious art above his sanity As usual Ah... O Evan é aquele... É aquele... É aquele... É aquele melhor aluno de fotografia, não era? Tinha um... Cadeno perfeito que a Max queria ver Ah, agora entendi... O passarinho tá ali pra ele tirar foto Ele não É... Ele parece ser exatamente o tipo de cara que a Chloe... É... Ele parece ser exatamente o tipo de cara que a Chloe... Zouaria... Metido... Aluno... Aluno... Perfeito... Vamos lá É... Tô... Um... Um... People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable... Unwurried and ultimately meaningless lives. Você viu o que aconteceu? Parece que você estava certo Vá, Evan Você é um herói das pessoas Eu sei que você se sente como eu faço Em outras coisas, eu tenho certeza Mas você só dá uma merda sobre o que você dá uma merda Eu gosto disso De qualquer forma, você não deveria estar aqui Você deveria sair Não entendi o que aconteceu Sinceramente, eu não entendi muito bem o que aconteceu Mas foi interessante Vamos ver o Totem Quais são as chances Que, 200 anos atrás Um adolescente Ficou em problemas Para cargar faces All over Essa coisa É totalmente Aquilo ali foi Foi como um adolescente Não era nada de tribo não Foi como um adolescente Um adolescente rebelde Tipo você né Chloe 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 descobriu tudo já Quando a gente descobriu os segredos Dos Dos Indios americanos antigos Aqui das dias ficando por aqui Espero que tenham gostado No próximo vídeo a gente continua a missão da Chloe Então é isso Falou